E tem um fato muito engraçado, que ela tem um namorado, sendo que o namorado dela vive no espaço. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eduardo aqui do Family Movie. E hoje eu venho trazendo aqui com vocês um filme que saiu há pouco tempo agora no Netflix, ao qual se chama E.O., o último da Terra. Ele é um filme baseado meio que em destruição da Terra. E ele tem uma missão, no caso, quando você já começa o filme, chamado Missão Êxodo. Vários filmes têm esse nome. E aparece uma mulher fazendo uma pesquisa, catando uma água lá no local, ao qual o planeta onde ela vive, que no caso é o planeta Terra, ele tinha sido destruído por uma tempestade contaminada e tal. Aí depois que ela faz essa coleta na água, ela volta para o local onde ela fica, que é tipo como se fosse um local de pesquisa e tal. E teve uma parte engraçada do filme, que quando ela está de moto, ela passa para um local onde está escrito uma demarcação no chão, escrito O2, O2 limpo. Aí daquela zona ali para frente, ela pode tirar, no caso, o equipamento que ela usa, por causa da infecção que tem, essa contaminação que tem dentro da atmosfera, ao qual dali daquela faixa para frente não tem mais esse tipo de contaminação. E aparentemente na Terra ela é a única pessoa viva. Aí começa a desenvolver, a desenrolar da história e tal, até que chega uma certa parte que tem aquela parte que sempre o filme quer ferrar o personagem principal, o ator principal. Aí acontece de que o computador dela dá um problema na pesquisa lá, quebra e tal, e ela tem que ir atrás dessa peça. E ela volta a essa cidade contaminada, onde ela fez a coleta, e depois ela vê que começa a vir a tempestade, como se fosse em direção ao local onde ela mora, onde ela reside, no caso. E ela vai, bota a peça dentro da bolsa, da mochila, não lembro de onde que é, e vai para cima da moto, vai direto para o local para ver essa parte da tempestade, para ver se ela consegue salvar, né, alguma coisa. Sendo que aí ela não consegue pegar muita coisa e ela fica presa dentro de um local muito pequeno, lá nesse território de onde ela reside. E tem um fato muito engraçado, que ela tem um namorado, sendo que o namorado dela vive no espaço, e eles se comunicam através de e-mails. e deu para entender que nesse filme se passa há muito tempo, deve ter no mínimo aí uns 10 anos que eles se comunicam pelo e-mail. Cara, e tem uma parte muito engraçada desse filme, desce um balão, uma nave espacial, de paraquedas no local onde ela está, e quando ela abre para ver quem é, ela vê que tem um cara lá dentro, que se chama... Mica, e esse Mica, ele está atrás do doutor, ao qual ele escutou numa frequência de rádio, que essa mulher ela sempre coloca para transmitir, que estava à procura de sobreviventes na terra e tal, e esse Mica escutou essa transmissão. Aí ele foi até atrás desse doutor para poder conversar com ele, sendo que essa mulher ficava sempre desconversando, ah, não, o doutor saiu para fazer pesquisa, e já tem já dois dias, geralmente ele demora bastante, quando vai fazer esse tipo de pesquisa e tal. Aí beleza, aí continuou o desenrolar do filme. E uma parte muito estranha que tem nesse filme, é que ela tem tatuado, se não me engano acho que são nos dois braços dela, fórmulas químicas de alguma coisa que gera alguma outra coisa. Eu também não lembro que química não é muito meu forte. Mas antes de eu continuar com esse filme, você já assistiu esse filme chamado E.O. O Último da Terra? Se sim, deixe o que você achou aqui nos comentários. Caso não, continue então aqui assistindo esse filme, que você vai conhecer um pouco mais sobre o que acontece no decorrer dele, e o que você vai ver de revelação no final desse filme. E você sabe que está para sair vários filmes no cinema, séries na Netflix, filmes também na Netflix esse ano, e também futuramente a gente vai estar fazendo também sobre os filmes da Prime Vídeos, que no caso é da Amazon. E para você não perder nenhum desses vídeos, se inscreva agora mesmo aqui no canal, clicando aqui embaixo e também no sininho, para você ser sempre notificado de quando sair esses nossos novos vídeos, e ficar por dentro das novidades, o que está acontecendo no mercado. Vamos voltar agora para o filme. Aí, naquela tempestade que aconteceu, o Mika vai até fora do local, já sabendo que o ar já estava normal, para tentar ele ver no local lá, onde ficam as abelhas, que ela cultivava abelhas lá no local, lá no apiário, acho que é esse o nome que se chama, não sei se é, recolher o mel, e acabou descobrindo que tinha uma abelha rainha, viva ainda nesse apiário, se é que é esse o nome que se chama, que eu não estou lembrado. Aí, beleza, aí continua o desenrolar do filme, e tal, não sei o que, e ela acaba ficando com esse Mika, no filme, sendo que ela tem um namorado, se vocês se lembram, que eu tinha falado no começo do vídeo. E depois desse fato que aconteceu, ela termina com o namorado dela via e-mail. Aí, beleza, aí continua a jornada, sendo que eles têm que ir atrás de um botijão, se não me engano, acho que é de hélio, para poder encher o balão aonde ele desceu, e eles têm que voltar para a cidade contaminada. E eles conseguem o botijão, porém, a menina, ela acaba se matando, ela acaba tirando a máscara protetora, que faz com que a pessoa não sinta a poluição, e ela acaba morrendo. Sendo que aí apareceu uma parte meio que estranha. O filme, ele termina, meio que deixando no ar, que vai ter uma segunda continuação dele. Isso, não sei, vocês assistem o vídeo, o IO da Netflix, para vocês verem o que acontece no final do filme, que dá a subentender que tem essa continuação. Eu falei agora um pouco sobre o filme, agora eu vou falar agora o meu ponto de vista. Se vocês já eram da época do jornal, que vocês viam aquele, acho que era o Globo, se não me engano, que tinha o bonequinho, quando ia para o cinema e tal. Eu vou dar agora o meu ponto de vista com relação a esse filme. Eu gostei desse filme, achei um filme muito interessante, ele tem mais ou menos uma hora e meia, no máximo uma hora e quarenta. E realmente ele acaba te prendendo, ele tem uma história muito boa. Ele acaba te prendendo, ao qual você não fica com aquela cara de que filme chato, que não sei o que, bababá. Do meu ponto de vista, eu gostei realmente desse filme. Agora, se você não gostou, deixa aqui embaixo no comentário, sobre o que é que você achou desse filme. E também não esqueça de se inscrever e ativar também o sininho, galera. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!